Olá, gente! Jack Spindler aqui, eu falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai aprender os oito erros mais frequentes em alemão. E o primeiro que temos aqui é o Wie geht es dir? Quando a pessoa pergunta pra você Oi, tudo bem, né? Tudo bem? Wie geht es dir? Muito comum a pessoa que tá aprendendo alemão falar Gut und Du, né? Gut und Du ist falsch. Não fale Gut und Du. Mesmo que traduzindo parece ser correto, né? Bom em você, mas no alemão não é correto. Pra você nunca mais errar, você presta atenção na pergunta Wie geht es dir? Aí você fala Gut und Dir. Você só repete o que a pessoa falou, né? Então você nunca mais vai errar agora, tá bom? Gut und Dir. O segundo erro seria Wow, es ist so heiß in Brasília, né? Nossa, é muito quente no Brasil. Es ist so heiß in Brasília. A pessoa que quer falar que tá com calor, às vezes fala Espinheiß. Mas isso no alemão significa Eu sou sexy, eu sou quente. Então se você não quer falar que você é sexy, não fala Espinheiß, tá bom? Você fala Mia ist heiß. Mia ist heiß. Ou Es ist so heiß. Ok? Se você fala Espinheiß, você tá falando que você é sexy, você é quente. Então fala Mia ist heiß, né? Eu estou com calor. Ou Es ist so heiß, né? Está muito quente. Ok? E agora, como que você fala quando está frio? Wenn es kalt ist. Quando está frio. Wenn es kalt ist. Você fala Ich bin kalt? Não. Se você fala Ich bin kalt, você tá falando que você é fria. Você é uma pessoa fria. Então não fala Ich bin kalt. Ok? Você fala Mia ist kalt. Mia ist kalt. Ou Es ist Mia kalt. Né? Mia ist kalt. Es ist Mia kalt. Os dois estão coés. Você fala Nossa, tá muito frio. Eu tô com frio, né? O inverno nasce isso. Ai, eu tô com frio. Você fala Oh, Mia ist kalt. Uff. Oh, Es ist Mia kalt. Ok? Então não erra nunca mais. Então, pro próximo erro, o terceiro erro, seria Ein kaufengein. Presta atenção. Morgen ist die Ein kaufen. Não. Não pode mais ser assim. Assim é errado. Quando você coloca uma palavra na frente, né? O verbo, ele vai depois... O pronome, ele fica depois do verbo. Tipo Morgen ist die Ein kaufen. Você fala Morgen, gehe, ich ein kaufen. Porque o gehe é o verbo. O ich é o pronome. Eu, né? Amanhã vou eu comprar. Fazer compras, né? Traduzindo no português ao pé da letra seria isso. Amanhã vou eu comprar. Agora, se não tem o Morgen na frente, amanhã, então você fala Ich gehe morgen ein kaufen. Aí o pronome fica na primeira posição. Mas se tem uma outra palavra na frente, um tempo na frente, né? Aqui no exemplo, Morgen, você fala gehe ich, não ich gehe. Ok? Vou falar outros exemplos. Morgen gehe ich tanzen. Amanhã eu vou dançar. Sem o amanhã, Ich gehe morgen tanzen. Ok? Muita atenção nisso, tá bom? Am nahr mitag. Ir vasha di vasha. Tá correto isso? Olha, eu tenho um tempo na frente. Am nahr mitag. Né? A tarde. Am nahr mitag seria a tarde. Eu lavo as roupas. Ir vasha di vasha. Eu lavo as roupas. Então, o que que acontece? O verbo, não, o pronome, ele fica depois do verbo, né? O verbo aqui é o que? Vasha, né? Ich vasha du vasha, né? E é assim por diante. Então, por isso que aqui o correto seria am nahr mitag, vasha, ich di vasha. Conseguiu pegar? O pronome fica depois do verbo, tá bom? Então, isso é a gramática no alemão. Você não precisa entender o porquê. Você só precisa aprender. Quando você coloca um tempo na frente, então vem o verbo e depois o pronome. Vamos fazer outro exemplo? Por exemplo, é... Heute morgen habe ich die Zene geputzt. Heute morgen habe ich mir die Zene geputzt. Porque eu falei heute morgen habe ich. O habe é o verbo, o ich é o pronome. Vamos fazer um exemplo mais fácil. Am nahr mitag, depois do jantar, depois do meio-dia, né? Am nahr mitag, à tarde, depois do almoço, seria traduzido. Am nahr mitag, putze ich die Wohnung. Eu vou limpar o apartamento. Putze ich die Wohnung. Não ich putze. Ok? O próximo seria... Um exemplo seria... Irvache die Vesche, né? Pode ser também irvache die Vesche. Porque aqui não tem um tempo na frente, tá bom? Eu lavo as roupas. Pronto, simples. O quarto erro muito comum é o vim e o murte. Se você vai traduzir no Google, né? Ou em algum outro tradutor, ele vai dar pra você praticamente o mesmo resultado. O que acontece aqui é assim. O vil é eu quero. O murte é eu gostaria. Muita atenção. Como usar eles dois, né? Atenção. Se você fala... Isso é errado. Não é que seja errado, mas não é elegante você falar assim. Não é agradável você falar assim. Porque o vil é muito forte, é muito agressivo. Aqui tá escrito... Eu quero fazer uma pergunta, né? Fazer uma pergunta. Então, nesse caso você fala... Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Não eu quero. Ok? Aprende isso. Anota aí no seu caderninho. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. É errado. É falso. Eu quero fazer uma pergunta. É correto. Tá bom? Quando usar o ich will e quando usar o ich möchte. Exemplo. Ich will hier weg. Ganz weit weg. Ich will raus. O que eu falei aqui? Eu falei... Eu quero sair daqui. Ir pra bem longe. Ich will raus. Eu quero ir pra fora. Então, nesse caso, você fala o vil. Né? Porque você tá falando a verdade. Você quer. É forte. Você tá afirmando. Né? É o que você quer. Ir vir raus. Eu quero sair. Né? Alguma coisa que tá te incomodando. Você não tá se sentindo bem. Você fala... Eu quero sair daqui. Então, nesse caso, você pode falar... Eu quero sair daqui. Eu gostaria de um café, por favor. Então, nesse caso, você usa o ich möchte. Ich möchte einen café, bitte. Ok? Conseguiu pegar? Eu acho que sim. Então, se você fala... Então, se você fala... Você vai lá e pede um café, você fala... Ah, eu vou um café. Isso não é legal. Então, a partir de hoje, você fala... Ich möchte, bitte, einen café. Ok? Então, o fünfte, né? O quinto erro seria... Was und wie? Möchten Sie einen café? Eu já ouvi, né? É muito comum, gente. Não fique mal com isso, tá? Mas é muito comum. A pessoa que tá aprendendo alemão, ela fala... Quando ela não entende alguma coisa, ela fala... Was? Was? Né? Tipo, não entendi, né? Não fala isso. O que você tem que falar é... Wie, né? Wie? Wie bitte? Momento, eu vou te dar um exemplo. Se você fala... Ich verstehe nicht. Não é legal. Ou wie? Ich verstehe nicht. Também não é legal. Wie? Ich verstehe nicht. Você pode até usar, mas não é tão elegante. Você usar, assim. Não fica tão educado. É melhor você falar... Wie bitte? Como, por favor? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Eu não entendo. Wie bitte? Ok? Nunca mais fale... Was? A pessoa chega com você e fala... Blá, blá, blá... Was? Was? Não. Tá bom? E também... Wie? 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 Não fale assim. Fala... Wie bitte? Como, por favor? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Eu não entendo. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ok? Also. Richtig. Tu bist richtig. Tá errado. Se eu quero dar razão pra você, né? Tem gente que fala assim... Ah, tu bist richtig. Não. Isso é errado. Mesmo que a pessoa entenda o que você tá querendo dizer, mas a gente não fala... Tu bist richtig. A gente fala... Tu hast recht. Né? Você tem razão. Tu bist richtig. Seria você está correto. Traduzindo, parece correto, mas a gente não usa essa expressão aqui em alemão. Tá bom, gente? Então, quando você quer dar razão pra alguém, falar que alguém tá correto, você fala... Tu hast recht. Ok? Tu hast recht. A pessoa fala alguma coisa... Ah, tá chovendo. Ah, tu hast recht. Tu es richtig, né? Ah, você tem certeza. Você tem razão. Está chovendo. Né? Ok? Tu hast recht. Nunca tu bist richtig. Ok? Tu bist richtig. Não. Tu hast recht. Sim. Grava aí na cabecinha. Ua e Stunden. Gente, Stunden e Ua. Isso também é um erro muito grave de muitas pessoas que estão aprendendo alemão. Isso é normal. Já passei por isso também. Eu cozinhei por três horas. Traduzindo, parece ser correto. Mas, se você fala isso no alemão, isso é muito, muito errado. Por quê? Vou te explicar. Quando você fala... E jab, drai, stunden, gecort, é correto. E jab, drai, ua, gecort, é errado. Não existe isso. Porque ua é usado quando alguém fala... Vispet ist es? Que horas são? Vispet ist es? Aí você fala... Es ist, noin, ua. São nove horas. Es ist, noin, ua. Aí você fala ua. Nesse caso, você não vai falar... Es ist, noin, stunden. Não. Você fala... Es ist, noin, ua. Deu pra pegar? Vou repetir o exemplo. E jab, drai, stunden, gecort. Eu cozinhei por três horas. Se alguém pergunta a hora pra você, você fala... Es ist, art, ua. Noin, ua. Sieben, ua. São oito horas. Nove horas, sete horas. Es ist, noin, ua. Quando você fala a hora do relógio, você usa o ua. Quando você fala a hora de alguma outra coisa que você está fazendo, você usa stunden. Ok? Also, ich habe drei ua gecorto não é correto. Ist falsch. Ich habe drei stunden gecorto. Vamos falar devagar? Ich habe, ou ich habe, drei stunden, stunden gecorto. Gecorto. Eu cozinhei por três horas. Conseguiu pegar? Muito bem. E se eu pergunto a hora pra você... Oi, Pedro. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Conseguiu? Aí você fala... Es ist neun ua. Você olha no relógio... Ah, es ist... Tzen ua. Dez horas. Es ist tzen ua. Conseguiu pegar? O próximo erro muito comum é o zeit e o zeit. Como assim, Jaqueline? É... Tem o zeit com T e o zeit com D. Que quando você escuta a pessoa falar, parece ser muito igual, né? Porque você fala... Zeit, Zeit. Tipo assim... Você não consegue diferenciar quando a pessoa está falando. O que acontece? Você vai entender pelo contexto. Atenção. Você fala... Eu aprendo desde um ano alemão, né? Desde, seria desde, seit, desde um ano alemão. Ich bin... Outro exemplo. Atenção. Eu estou desde cinco anos casada, né? Eu estou desde cinco anos verheiratet, casada, verheiratet. O e e o i junto faz som de ai. Lembra do Albert Einstein, ok? Quando se usa o zeit com D, S, E, I, D. Você usa quando é o verbo. O zeit e é o verbo. É o verbo sein. Traduzindo em inglês, seria o verbo to be. O tão famoso verbo to be. É o verbo sein no alemão. E aqui seria zeit e achonferter, né? Vocês já terminaram zeit e achonferter, né? Seria o verbo conjugado, gente. Wo zeit e é den? Onde vocês estão? Wo zeit e é den? Preste atenção aqui, olha. Wo zeit e é den? Onde vocês estão? Esse zeit é do verbo. Atenção. O verbo sein é o verbo to be em inglês. E o verbo em português seria o verbo ser, né? Eu acho que é o verbo ser. Em alemão seria ich bin, eu sou, du bist, tu és, er, sie, es, ist, ele, ela, é, ihr seid, vocês são, né? Que esse é o vocês, plural, né? Informal. Você fala com duas crianças. Wo zeit e é? Se é adulto, você não usa o ia, você usa o sie, né? Se é um adulto que você não conhece. Ela usou. Wir sind. Nós somos. Sie sind. Eles são, eles ou elas, né? Vamos falar de novo. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, ihr seid, wir sind, sie sind. Formal. Da maneira formal seria sind sie schon fertig. Vocês já acabaram. Formal é quando você não conhece uma pessoa, né? Quando você fala com seu chefe, um vizinho que você não tem tanta intimidade assim. Então, você fala aí de sie, né? Se for informal, você fala de du. Mas como estamos falando aqui no plural, então seria o informal ia, né? Seid ihr schon fertig? Seid ihr schon fertig? Vocês já terminaram? Seid ihr schon fertig? Deu pra pegar, pessoal? Olha, o formal é sind sie schon fertig? Informal seid ihr schon fertig? Agora você já sabe. O zeit com T, zeit, né? Zeit, desculpa. É um tempo. Zeit, drei Jahre, arbeite ich dort. Desde três anos eu trabalho lá. Ou, seit ihr schon fertig? Né? Vocês já acabaram. Então, anota bonitinho no seu caderninho pra você não esquecer. E assim desse jeito, você nunca mais vai errar. A gente se vê então no próximo vídeo. Eu espero muito que te veja aqui de novo. Um grande beijo. Und bis bald. Tschüss.